Alegria que o dia mais frio do ano, nesta quinta-feira, abrimos a sessão. E eu quero cumprimentar todas as deputadas, todos os deputados, todos os catarinenses. E com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Faço um convite ao nosso secretário, Rodrigo Minotto, deputado, para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Por favor, deputado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os deputados e deputadas que nos acompanham. Ata da 70ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de julho de 2021, sob a presidência dos deputados Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Kennedy Nunes, secretarias do deputado Rodrigo Minotto. Às 14 horas do dia 28 do mês de julho do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo coro regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Kennedy Nunes, segundo vice-presidente, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados João Amin, Bruno Souza e a senhora deputada Paulinha. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza e Valdir Cobalchini. Bloco MDB e Novo. Maurício Scudilac, Bloco PSL-PL. Ato contínuo. O senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão. O senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de leis 129, 229 e 254, barra 2021. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei nº 27 e 277, barra 2020 e 188, barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados, João Amin, Valdir Cobalchini e Bruno Souza. Foi aprovado, em torno único, o projeto de lei nº 33, barra 2019, com a emenda modificativa e com a emenda destacada. O projeto de lei nº 322, barra 2019, foi retirado da ordem do dia por solicitação do autor e acolhida pelo senhor presidente. Foram aprovados os pedidos de informação nº 544 a 548, barra 2021, as moções nº 578 a 580 e 582 a 586, barra 2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos nº 1.357 a 1.368 e 1.370 a 1.378, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 1.647 a 1.654 e 1.656 a 1.669, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavei, lavrei a presente ata. Muito obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo nº 106 do regimento interno, dou a ata por aprovado. Também solicito à assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Entraremos já em breves comunicações. Eu pergunto aos senhores deputados se alguém gostaria de fazer uso da palavra nesse horário de breves comunicações. Não havendo, então, nenhum deputado que queira fazer uso da palavra, entraremos no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é o bloco PSL e PL, por 15 minutos. Bloco PDT, PSDB e Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PP, PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSDB, PSC, por 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 6 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Finalizado, então, o horário destinado aos partidos políticos, faremos, então, a hora do dia. Votação. Votação da redação final do projeto de lei número PL 0033.0, 2019. Deputado João Amin, dispõe-se sobre a aquisição por restaurantes e estabelecimentos com gêneros de pescado fresco, diretamente dos pescadores, artesanais e agricultores. Em votação. Não tem do ninguém que queira se manifestar. Em votação. Aprovado. Pedidos de informação. Pedido de informação, número 549. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário do Estado de Saúde informações atualizadas acerca da aquisição do novo tomógrafo pelo Hospital Infantil Joano de Gusmão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Pedido de informação, número 550. Deputado João Amin. Solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil informações atualizadas acerca do início das operações de empréstimos e da quantia liberada até o momento dos valores anunciados pelo governador para microempreendedores e microempresas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção. Moções. Moção número 587. Deputado Felipe Estevam. Cumprimentando o cabo Michael Jefferson Antunes e o soldado Edmilson de Andrade do 26º Batalhão da Polícia Militar de Campos Novos pelo ato de coragem durante o confronto com o homem portando arma de fogo que ameaçava matar a própria família. Em votação. Não tendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 588. Deputado Sérgio Mota. Cumprimentando o pastor Samuel da Rosa pelos trabalhos desenvolvidos através do Projeto África. Em discussão. não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Moção número 589. Deputado Gessé Lopes. Cumprimentando o soldado da Polícia Militar, Adson. Da Rocam. De Ibituba. Que em ocorrência mesmo, mesmo estando de folga, abordou o indivíduo com o mandato de prisão e ativo, mantendo-o sob custódia, até a chegada da guarnição de apoio. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Aprovado. Essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1379 a 1400. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 1655 e 1670 a 1676. Finalizada a ordem do dia, passaremos em explicações pessoais. E eu pergunto aos deputados. Alguém fará o uso da palavra em explicações pessoais? Não havendo nenhum deputado escrito, essa presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Está encerrada a sessão.